Nós temos esta particularidade de se juntar a nós enquanto entrevistadores com o convidado anterior. Muitas vezes lançamos esta armadilha. Eu saio muito bem da armadilha, basta perguntar ao Alexandre o que é que ele entende do curso que dirige. E porque é que dirige daquela maneira, por exemplo. Muito bem, acho que uma ótima ligação à sua entrevista. O curso de desenho tem uma tradição nesta casa, já há algumas décadas. Vem daquele processo instituído pelo Sá Nogueira, depois continuado pelo Quindim Sebastião, com o qual eu colaborei diretamente durante quase duas décadas. E depois a passagem para mim, portanto, que tentei dar assim algum update em termos tecnológicos também, em termos das próprias unidades didáticas, algum refreshment no modo de interligar as unidades pedagógicas, no sentido de tornar o curso ainda mais estruturado, mais coeso, porque é de facto uma tradição, não sei se tem essa noção, mas o curso de desenho tem de facto uma estrutura muito densa e muito sólida, não é? E que de facto é trabalhada nesse sentido, em que as unidades são desenvolvidas e que têm sempre essa preocupação de dar ao aluno uma chave para que ele consiga juntar todo esse conhecimento e depois ser capaz de olhar para as coisas e ter uma visão diferente do mundo. que é geralmente a grande satisfação que se tem, porque o público é extremamente heterogêneo, temos alunos desde os 16 anos, por vezes até mais 9, em situações muito excepcionais, com a autorização dos encarregos dos pais, mas temos alunos desde os 16 até os 80, portanto temos uma faixa de atalho tremenda, e é em que os conteúdos são direcionados de modo a que as pessoas tenham de facto uma capacidade de as entenderem e de as aplicar. E a grande questão é, obviamente, há pessoas que têm mais apetência natural, as pessoas mais jovens, por vezes, conseguem mais rapidamente absorver e transpor aquilo que é pedido, mas também já aconteceu o inverso, tem pessoas com maior ou mais idade que conseguem de facto ter uma noção também daquilo que é pedido, mas aquilo que nos deixa sempre muito satisfeitos a toda a equipa é, de facto as pessoas quando acabam o curso dizerem de facto eu nunca soube ver, e portanto pela primeira vez sou obrigado a olhar o mundo de um outro modo e com um outro tipo de visão. E isso é muito interessante, é muito salutado para todos, e obviamente o curso desenvolve-se com outros materiais, com outros objetivos também, à medida que vamos avançando em termos do próprio processo, desde o nível literatório que é o primeiro, depois até o terceiro, e de facto já é uma componente mais plástica em que se pretende já uma certa limitação do aluno e uma procura de cariz mais por si. E depois o ano de ateliê, que ultimamente não tem tido a procura necessária, aliás, o grande das palavras que o Jair estava a dizer, do número mínimo considerado pela casa para ser rentável, e portanto não se tem a abrir, e de facto depois também na vertente hoje em dia que se pegou no desenho, que é uma vertente um pouco mais clássica, que é aquela questão do estudo do NU, em que de facto tem havido mais procura, que faz parte da conjetura atual de voltar ao passado nesse sentido, e portanto aqui o desenho propôs isso, e a sociedade da sua provém que de facto também se tivesse um pouco essa ligação, em que esse estudo do NU tem de facto essa pertence mais clássica, mas ao mesmo tempo fazendo uma coisa que eu acho que é fundamental, que é transpor conteúdos tecnológicos também e aplicar algum tipo de software, e algum tipo de visão tridimensional no processo, não só na modulação tridimensional com as massas de modulação mais precisas, que é hoje em dia, que são bem de fora, que são a Xaban, mas também a aplicação de alguns softwares gratuitos de modulação tridimensional, já que depois os pagamentos para o software mais de marca, entre aspas, não é suportado e os alunos também não o conseguem fazer, e portanto utilizamos o software free web que é muito bom e funciona para aquilo que é preciso, e também para dar uma ou outra abertura ainda ao aluno em termos de visão do mundo em termos de tridimensional, que é uma coisa fundamental. Não é raro hoje encontrarmos, ainda hoje encontrarmos vários artistas e até artistas jovens que deram os primeiros passos aqui antes mesmo, ainda no liceu. Isso é uma marca que é distintiva da sociedade de facto, essa abertura e essa transgeracionalidade, não é? Exatamente. Que justamente é seguramente no design, na distinção do design, que é tão físico quanto mental, que esse processo se inicia. se poderá dar com mais eficácia, se saber ver. Ouça. Nesta experiência de 20 anos há diferenças sensíveis no modo como os alunos que aqui chegam sejam, mas sobretudo os mais novos neste caso, porque talvez essas mudanças se possam ver mais aí, há diferenças sensíveis nesse modo de perceber, nessa percepção do mundo? Eu acho que sobretudo há uma diferença que é notória para todos nós, que é uma diferença social, não é? Nós tivemos um clima diferente dos anos 80, quando eu entrei nesta casa, não é? Nos anos 80 havia aquele exponencial da movida, não é? Daquela procura na ambição cultural e toda a gente queria ser alguma coisa, não é? Em termos artísticos, hoje em dia houve uma inflexão desse movimento, há menos procura, não é? Não é por acaso que vivemos a conjuntura em que vivemos, também porque as pessoas deixaram de poder sonhar no modo como sonhavam, não é? Pronto, isso é uma questão social que eu acho que obviamente quem entra à porta nós sentimos um pouco esse nome, que é mesmo os mais novos, sente-se um bocadinho essa incapacidade de sonho, não é? Que é alguma dificuldade de ambicionar da mesma maneira os mesmos objetivos. Porque eu acho que aí o paradigma mudou, ok? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais a noção que se calhar nem todas não pode ser... Algum não pode ser o David Nurse, não é? Isto é puro, não é? Acho que há um bocadinho mais essa noção ao longo destas passadas sociais, não é? E de facto as pessoas retraem-se um pouco mais. Os mais novos continuam à procura no sentido de fazerem essa passagem mental e física e intelectual do mundo para o desenho através do modelo que também é pouco... Seremos talvez certamente... Certamente não. Somos a única escola a oferecer de facto modelo de viver continuamente em todas as aulas praticamente. e portanto isso é de facto uma coisa marca de casa e que deveria ser bastante mais acarinhada e procurando manter esse status, não é? Porque a maioria dos cursos de pessoas não têm essa capacidade, não é? Tudo aquilo que é oferecido hoje em dia não tem muito essa pretenda. E nós de facto temos essa marca e de facto os alunos são obrigados a ver-se também em espelho, não é? Porque a questão de desenhar a figura humana tem sempre esse lado muito interessante que é não estamos só a desenhar aquilo que estamos a ver também, estamos a desenhar a nós próprios, não? Nesse lado de espelho e de procura da identidade. E isso é muito interessante de facto. Eles procuram isso ao princípio um pouco mais embusteados, um pouco mais preocupados com os resultados e depois naturalmente se vão deixando de introduzir pelo processo. O processo pedagógico passa muito por olhar para dentro das coisas e não sei se tem essa noção, mas é um processo que é o que é facto o aluno a desconstruir e quase por camada por camada até a essência estrutural da figura. E a partir daí estamos aptos a desenvolver e a desenhar o que é que seja, a transversal a tudo. E depois levamos os alunos também em saídas para espaços públicos. que foi, na semana passada, todos e bem, na semana passada fomos ao jardim tropical ali em Belém e pronto. E os alunos são postos para outros problemas e outras situações, mas é uma coisa contínua. Todos os anos há essa saída, há uma procura de levar os alunos a ver outras coisas e procurar outro tipo de ambientes também gráficos que é muito interessante. Essa formulação é muito interessante, eles têm de conhecer a essência estrutural, o interior das coisas, a essência estrutural da pessoa. Conhecem também a essência emocional da pessoa, não? Isso é a tal questão de desenharmos as mãos próprias e é já um trabalho mais pessoal. Mas a modelo? Os modelos são vários. São vários, não? São vários. Alguma... Quer dizer, aqui também há uma coisa tradicional da casa, que nós procuramos de facto ter modelos muito, muito selecionados. A maioria deles, para não dizer todos, são todos neste momento, são pessoas com formação universitária, desde campos da filosofia, questões das artes plásticas, do teatro. Portanto, temos pessoas de várias vertentes, mesmo pessoas ligadas ao lado científico e que são modelos de coisa aqui e que têm de facto um trabalho muito interessante, porque também são trabalhados e educados também nesse sentido de aquilo que é preciso fazer. Porque não há um trabalho de modelo também estereotipado, e isso é importante também as pessoas se calhar terem noção. De facto, o trabalho de modelo aqui é bastante diferente, ou mais diferente das outras escolas. Hoje em dia isso já foi um pouco copiado também em Trastas, não é? Porque houve um bocadinho essa procura de algumas coisas que se fazem aqui e de facto minaram um pouco alguns cursos e outros tipos de ofertas. Porque muitos, alguns exemplos de outras escolas são pessoas que fizeram a formação aqui e depois vão para lá dar aulas. E, portanto, esse lado não tradicional do papel de modelo, obviamente, foi sendo um pouco também transposto para outros espaços de trabalho do design. Uma pergunta que refaço aos dois, estou neste balanço, que é quão benéfica foi para os cursos a reestruturação, a requalificação dos espaços de aulas, não é? Isso é uma das principais revoluções que foi feita nesta casa nos últimos anos, não é? Sim. Pode ser uma pergunta comum. Sim. Eu, sobretudo, acho que é importante também porque permitiu dar outra visibilidade às próprias exposições de qualquer momento. Que é uma coisa que, quando ele entrou, e eu entrei antes dele, não havia propriamente a saga, embora eu acho que tenha visto umas… alguma coisa feita… o João Vieira, o pintor João Vieira, foi um… antecedeu-me na viração do curso de pintura, com um ligeirinho de regno do… Digamos… As experiências partidas. Assim, pronto, umas duas experiências partidas, digamos assim, com outra designação, mas havia ali algumas situações comuns. Eu lembro-me que ele teria exposto qualquer coisa uma vez, pelo menos lembro-me de ver os trabalhos do Pedro Proença, exposto que o Pedro frequentou aqui as nossas aulas e… também me lembro de algumas coisas… Tenho a impressão que a Joana Rosa também terá… Feito… Mas quer dizer… Mas em relação ao curso de pintura, quando eu tomei conta, não havia essa obrigatoriedade, no fundo, que impus a mim próprio, de apresentação dos trabalhos dos alunos no final da narrativa. E começou-se a ir em condições muito difíceis, porque eram espaços sempre complicados de exposição, e finalmente vendou-se depois outra possibilidade de mostragem no final. Mas que eu aproveitava já para convidar os presentes e os ausentes a verem as exposições final da narrativa deste ano, não é verdade? 2011… Estamos em 2012… 2012… 2013… Por exemplo, a de pintura que será a primeira a acontecer… Acontecerá aqui no Salão e no primeiro andar. A gente vai ocupar também toda a área do Salão no primeiro andar. Eu não foquei, há bocado, na minha intervenção, assim muito especificamente, o contexto de funcionamento dos cursos de pintura, mas também passam-me certo pela área de representação e outras, não é? E de reflexão sobre a própria pintura. Mas eu penso que a exposição será bem demonstrativa disso. O primeiro andar, que é exatamente o início da coisa, não é? Terá, no primeiro andar, terá o primeiro ano do curso de pintura, que dá uma ideia abrangente da formação do próprio curso. Sim. Eu perguntava também, ou seja, a minha pergunta era mais abrangente, a própria requalificação dos espaços de ateliê. Claro, isso é, obviamente, as condições de trabalho alteraram-se dramaticamente, não é? E isso eu acho que é bastante importante. Há pessoas que não gostaram muito por face ao choque, mas isso é tal questão sempre tradicional também. Mas, alguns alunos ficaram assim, pronto, perderam aquele lado mais intimista, mais tradicional, das coisas com mais idade, que é natural também, e ficaram um pouco chocados. Mas, depois, habituaram-se obviamente às mais valias, questões de avaliação, questões de temperatura de sal, questões do próprio espaço de trabalho, etc. Portanto, isso é uma questão, obviamente, natural. Até o primeiro embate foi engraçado sentir-se um pouco esse lado, já que falou, nas questões emocionais, e isso é bem interessante, que é, de facto, esse lado emocional dos alunos primeiro, ou temos que foram um certo embate... Não, 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 porque o que é para nós, para todos os professores da casa, foi mais que gratificante, e naturalmente também para os alunos da direção, eles, mas sobretudo para os professores, que ficaram absolutamente convencidos que o trabalho e o esforço despendido, muito para além das horas habituais de trabalho, em geral, mas nem sequer é contabilizável o tempo despendido pelos professores, quer em termos de coordenação, quer em termos de organização de exposições, convém dizer que, por exemplo, o curso de pintura também tem levado os alunos, por vezes até com o apoio de instituições, Universidade da Évora, câmaras sucessivas, para fora daqui da própria instituição. Portanto, quero dizer, todo este esforço é um esforço que nem sempre foi bem entendido pela direção, talvez suficientemente bem acarinhado, mas a verdade é que resultou, e de facto, acho que podemos dizer todos com algum orgulho, os professores da casa, que foi graças ao seu esforço e também a outras pessoas, é evidente, que foi possível fazer a requalificação dos próprios espaços. Porque, realmente, entre 80 e 83, quando estive aqui na direção, as condições monetárias da sociedade eram muitíssimo parques restritas, difíceis, a sociedade, diria assim, uma espécie de corda esticada, mas hoje têm condições de funcionamento que são visíveis, não têm nada a ver, rigorosamente, nada a ver. E essa parte é importante também. Muito bem, eu acho que essa nota de otimismo encerra esta conversa e vamos fazer a posição do costume. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, João.